Olá, boa tarde. Esta manhã mais uma ameaça de bomba assustou alunos e professores de uma escola da Zona Norte de Manaus. O grupamento antibombas da Polícia Militar foi acionado e o artefato foi encaminhado para a perícia. Foi o terceiro caso só esta semana. A escola estadual Ana Lúcia Costa e Silva, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, foi evacuada esta manhã após uma suspeita de bomba. Agentes do grupamento de manuseio de artefatos explosivos foram acionados para conter a ameaça. De acordo com informações da Secretaria de Educação do Estado, a bomba foi encontrada no banheiro masculino e os professores orientados a retirarem os alunos da escola. O artefato suspeito foi explodido como parte do procedimento padrão do grupamento Marte e encaminhado à perícia da Polícia Civil para análise. Esse é o terceiro caso só esta semana de trotes parecidos com esse na capital. A polícia investiga o caso. O trânsito na Avenida Ipaz e na Zona Oeste da capital ficou complicado esta manhã. O problema foi em uma tubulação que rompeu no fim da madrugada. Enquanto técnicos da empresa responsável pelo abastecimento de água na capital, faziam os reparos no local, Marivaldo carregava água para casa de poço artesiano no bairro vizinho. É complicado nem sem água, né? O problema que prejudicou os moradores desde as primeiras horas da manhã até esta tarde, ocorreu nessa tubulação, na Avenida Ipaz e bairro Compensa, Zona Oeste. Mas apenas o bairro Vila da Prata foi afetado, segundo a concessionária. A lama, por conta da fuga d'água, invadiu a rua e também casas de militares do Exército. Amanhã foi de limpeza e de trânsito lento no local. Segundo o chefe de fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos do Amazonas, parte da tubulação apresentou desgaste natural e com a pressão da água abriu fissuras no material de ferro. Fazemos acompanhamento e depois fazemos uma avaliação do acontecimento para poder tomar medidas administrativas que o caso requer. A polícia apresentou esta manhã dois homens acusados de roubo no bairro Armando Mendes. A suspeita é que eles tenham cometido diversos outros crimes na área. Tiago Darbley Veiga da Silva, de 21 anos, e Alexandro da Silva Brito, de 22, são suspeitos de assaltar um comércio na madrugada desta terça-feira, de onde levaram dinheiro e uma motocicleta que já foi devolvida para o dono. Ainda na tarde de ontem, Tiago foi preso no bairro Armando Mendes e Alexandro na casa dele, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A polícia suspeita que eles usaram a moto para efetuar outros crimes na capital. O caso é investigado pelo 25º Distrito Integrado de Polícia, na zona leste de Manaus. Na Justiça Amazonense, tramitam hoje mais de 2 mil processos de violência contra menores. Na tentativa de dar mais celeridade no julgamento dessas ações, o Tribunal de Justiça do Amazonas criou uma vara especializada para casos envolvendo crianças e adolescentes. A vara que antes cuidava dos casos de crimes contra menores e idosos na Justiça Amazonense, agora só terá o papel de instruir e julgar, no prazo de um ano, ações penais de abuso, exploração sexual, tortura e maus-tratos do menor. Com os dados alarmantes no Estado, o objetivo da nova vara é dar mais celeridade no julgamento de processos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Amazonas, ao todo existem mais de 2 mil processos em andamento na capital. Desse total, são 1.256 casos de estupro contra adolescentes. Outros de favorecimento à prostituição e 780 de estupros contra menores de 14 anos. Já no interior, 2.156 processos envolvem crimes praticados contra a dignidade sexual de menores. Vai dar maior celeridade, nós vamos dar todo o aporte, porque não podem conviver em sociedade quem abusa do inocente. A juíza que ficará à frente da vara especializada, ressalta que a maior dificuldade para que os casos cheguem à Justiça é o medo da família das vítimas de denunciar. O grande problema é ter a força e a coragem necessária de vencer a vergonha que envolve esses tipos de crime. Então é vencendo o medo, o medo de denunciar. E isso, a Justiça fica na expectativa de que essas crianças, os pais, a mãe ou algum parente próximo venham a denunciar na delegacia esses crimes. Uma criança ficou ferida esta tarde durante uma confusão entre índios e não indígenas em uma suposta área do governo do Estado, que foi invadida no Tarumã, zona oeste da capital. Três índios acabaram detidos e levados para prestar depoimento na delegacia. O confronto entre os índios e moradores da comunidade Cristo Rei no Tarumã começou no início desta tarde. Polícia Federal, FUNAI e Polícia Militar foram acionados para intermediar as negociações. Segundo a polícia, os índios alegam que a área ocupada por famílias que não são indígenas pertence a eles. No confronto, os índios acabaram agredindo uma criança que foi encaminhada ao hospital. Nessa invasão, houve um conflito envolvendo as pessoas que estavam invadindo agora com os que já estavam no local. A denúncia de espada de arma de fogo, uma criança foi ferida, de dois anos de idade, e foi socorrida até o ponto de socorro da Elfina, aqui na Torpada do Tapajós. O Polícia Militar deslocou até o local. Primeiramente, nós isolamos essa área de conflito para tentar negociar com as pessoas envolvidas. Essa moradora da comunidade conta que a área pertence ao Estado e que esse impasse com os índios começou há alguns meses. Esse assentamento era uma união só. A gente não sabe o atrito que teve entre o presidente da comunidade e o cacique dos índios. Aí, com esse atrito, ele foi dividido. Agora tem esse problema, porque o cacique parece que ele quer pegar muita, muita terra para ele e deixar pouco para o pessoal que são da comunidade. Já esta outra moradora, que não quis se identificar, cerca de 300 famílias invadiram a área por não ter onde morar. A intenção de a gente ter entrado naquelas terras ali foi para que cresça a comunidade, para que a comunidade possa se expandir. Essa área que vocês ocuparam, ela é de quem? Do Estado. Essa área é do Estado. O cacique responsável pelo confronto não quis falar com nossa equipe. Ele e mais dois índios foram levados para prestar depoimento no 20º Distrito Integrado de Polícia. Eleições 2014, o PSB no Amazonas declarou esta manhã que vai apoiar a candidatura de José Melo à reeleição para o governo do Estado no segundo turno das eleições. Mas a decisão não terá o apoio do ex-candidato Marcelo Ramos. Entre as razões apontadas pelo presidente de honra do PSB, Serafim Correia, para apoiar a candidatura à reeleição de José Melo, está a relação, considerada por ele, turbulenta com o candidato adversário, o senador Eduardo Braga. A parceria com os municípios que vem acontecendo de forma bem diferente de quando o outro candidato foi governador e, por exemplo, eu fui prefeito. Isso pesou bastante na nossa decisão. Marcelo Ramos, terceiro colocado na disputa ao governo do Estado, não participou da reunião. Mas na primeira sessão da Assembleia Legislativa, realizada após as eleições do primeiro turno, nesta terça-feira, o deputado declarou que não apoiaria publicamente nenhum candidato no segundo turno. Decisão que foi comentada pelos representantes do partido. A posição partidária é essa, de apoio à candidatura José Melo. E nós respeitamos a posição do deputado Marcelo Ramos. Não há nenhuma contradição nisso. José Melo disse que com a participação do PSB na campanha, algumas propostas discutidas pelo partido no primeiro turno podem ser incorporadas nos discursos dessa segunda fase das eleições. E, quando perguntado sobre quem apoiaria na corrida presidencial, o candidato à reeleição preferiu não se comprometer. Para onde o povo do Amazonas disser que eu vá, é para lá que eu vou. Eu não tenho outro tipo de preocupação. Eu vou seguir a orientação do povo do Amazonas e vou seguir o aconselhamento e a decisão que for tomada coletivamente pelos companheiros que estão aí me ajudando nessa campanha. Seguindo a tradição e para contribuir como eleitor no exercício da democracia, no dia 28 de agosto, durante o primeiro turno das eleições deste ano, o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Amazonas realizou o primeiro debate na TV que reuniu os candidatos com representação na Câmara Federal, conforme determina a legislação eleitoral. A reunião que definiu as regras do primeiro debate foi realizada no dia 8 de julho e contou com a participação de representantes de todos os sete candidatos que disputavam o governo do Amazonas. Na ata assinada por todos, já havia sido informado que, em caso de segundo turno aqui no Estado, um novo debate seria realizado no dia 9 de outubro, tendo em vista a proximidade da data com o dia das eleições, a convocação das coligações que poderiam disputar o segundo turno foi realizada dentro do prazo legal estipulado por lei de 72 horas. E nesta terça-feira, dia 7 de outubro, foi realizada a reunião para definir as regras deste novo debate, tendo comparecido apenas o representante da coligação, renovação e experiência. Sendo assim, o debate ficou mantido para amanhã, dia 9 de outubro, às 10h15 da noite, horário local, e em caso de ausência de um dos candidatos, o espaço será convertido em entrevista com o candidato que estiver presente no estúdio, que será realizada pelo jornalista convidado para mediar o debate, Otávio Sesc Jr. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, os detalhes no mapa. Em Tabatinga, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Em Umaitá, quinta-feira, terá predomínio de sol, com muitas nuvens e também a chance de chuva isolada. Mínima de 23 e a máxima chega aos 34 graus. Na capital, o tempo fica nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Segundo dados da Associação de Registro Civil do Amazonas, divulgados esta semana, o número de registros de nascimento aumentou quase 80% nos últimos 11 meses. Esse é o período em que está em vigor a nova forma de atendimento para esse tipo de serviço. Esse é o Davi Ronald, nascido no último dia 30 de setembro. Mas só uma semana depois, ele ganhou oficialmente esse nome. É que até então, o bebê ainda não tinha certidão de nascimento. Como ele não nasceu aqui na maternidade, devido a que não tinha leito, nós tivemos ele na Beneficente Portuguesa. E como lá é tudo privativo, nós não tiramos registro lá. Teve que se encaminhar aqui para a maternidade, para fazer tratamento. E aí aqui, já depois de sete dias, nós tiramos hoje o registro dele. Essa foi a situação desta pescadora até os 22 anos. Nascida em Eiruneipé, Edmara conta que tudo no interior é mais complicado. E só conseguiu registro de nascimento depois de adulta. Ela veio se certificar que os netos não passem por isso. Não, não quero que passe por isso, que aconteceu comigo, né? Porque eu sofri muitas dificuldades, porque eu não tinha documento. Eu não podia viajar, não podia ter um trabalho digno, porque eu não tinha documentação. Antes, a emissão dos primeiros documentos da criança só poderia ser feita por um cartório da área. Muitas vezes fora da maternidade. Mas desde dezembro, um provimento da Corregedoria Geral regulamentou o rodízio de cartórios, principalmente em maternidades públicas e privadas da capital. Isso significa que as maternidades de grande fluxo de Manaus têm um posto de atendimento onde o serviço é absolutamente gratuito, onde as pessoas podem registrar os seus filhos imediatamente logo após o parto. Desde que a decisão entrou em vigor, só em Manaus já foram registradas mais de 33.300 pessoas. Um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano anterior. E quase 76% desses registros foram feitos dentro do prazo, que é de até 60 dias depois do nascimento. É a partir da certidão de nascimento que qualquer cidadão tem acesso à saúde, à escola, a creches, a possibilidade de eleição, a aposentadoria, pessoas com mais idade que não têm registro, né? Então é de extrema importância que todos tenham a certidão de nascimento. A medida só é válida para a capital e ainda não há previsão de quando deve ser estendida para o interior do Estado. O Bande Cidade está de volta agora com uma dica para quem gosta de leitura. Começa daqui a pouquinho a segunda-feira do Livro de Manaus. Quem traz as informações para a gente é o repórter Israel Ayacer. Uma boa dica para você, amante da literatura, é a segunda-feira do Livro de Manaus, que começa hoje aqui em um shopping na zona centro-sul da capital. A feira, que já está na sua segunda edição, já conquistou vários adeptos da literatura. E para falar mais sobre o assunto, eu converso com o organizador, o Júnior Marinho. Júnior, quais são as novidades da abertura da feira hoje? As novidades da feira, hoje começa o João Baroni, daqui a pouquinho vai ter o João Baroni agora, 8 da noite. E a feira, ela conta também com palestras universitárias, bate-papo com o autor, encontros literários. Você vai ter a oportunidade de ter o leitor com o livro e o escritor, tudo numa sala só, falando sobre o mesmo assunto. O legal da feira do livro, que é a nossa segunda edição, nós estamos aqui para fixar no calendário cultural da cidade. A segunda edição da feira e vai vindo a terceira de muitas outras aí à frente, se Deus quiser. Então nós convidamos a todos para poder vir para a feira aqui, né? Vim aqui para poder estar participando. Além de escritores, artistas também, né? Tem, olha só. Amanhã vai ter o Marcos Luc, né? Na banda, todo mundo conhece o Marcos Luc da bancada do CQC. No domingo vai ter o Tico Santa Cruz, ou seja, hoje nós estamos com o João Baroni, o Marcos Luc e o Tico Santa Cruz no domingo, né? Também amanhã tem Jackson da Mata, que é um escritor amazonense, né? Kleber Sanches, Abraim Base e também o Romulo Senna, que vão estar palestrando aqui na feira do livro. Agora, Júnior, para a pessoa participar aqui, como é que faz? Como é que é a entrada? A entrada é muito simples, é só vir aqui ao Estúdio 5, é cobrado um ingresso de R$ 8,00 para adulto e R$ 4,00, R$ 8,00 inteira e R$ 4,00 meia. Ou então a pessoa traz um livro usado e faz a doação do livro e paga meia entrada. Nós entendemos que o livro usado é muito mais caro do que os próprios R$ 4,00, só que é uma atitude, né? Que dá a pessoa a fazer a doação de livro. Legal que no ano passado nós doamos mais de 2 mil títulos para uma instituição não governamental e sem fins lucrativos. Ok, muito obrigado. E depois de fazer bonito na Copa do Brasil com a conquista de 8 medalhas de ouro, a equipe amazonense de mesa tenistas já se prepara para o Campeonato Brasileiro da Modalidade, que acontece no fim deste mês. Esses jovens conquistaram medalha de ouro na Copa Brasil de Tênis e Mesa, disputado no mês passado em Aracaju. No total, eles trouxeram na bagagem oito medalhas de ouro. A delegação, que embarcou com 15 atletas do Amazonas, surpreendeu a todos pelo número de títulos. Aos 16 anos, Leonardo acumula quatro conquistas, sendo a última delas medalha de ouro na Copa Brasil. Tem que treinar pesado para poder conseguir um bom resultado. E a expectativa é de subir no pódio em um lugar mais alto. O treinador de Leonardo também conquistou ouro na categoria absoluto masculino A. Já são mais de 13 títulos na categoria. Uma vitória que para Mário também tem um gostinho especial. Afinal, a vitória foi em cima dos paulistas, tão conhecidos pela tradição no esporte. O brasileiro é o campeonato que define as melhores equipes do Brasil, né? Então a gente tem que chegar bem preparado para subir no pódio. Agora, os dois seguem treinando forte para o campeonato brasileiro de equipes e duplas, que acontece no fim do mês em Joaçaba. Boa sorte que venham aí novas medalhas de ouro. O Bande Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br barra Amazonas. Uma boa noite para você. Fique agora com o Jornal da Bande. A gente volta amanhã, 10 para 7 da noite. Até lá.